Duas pessoas foram socorridas pelo corpo de bombeiros depois de uma queda ao realizarem um voo de paraglider. O caso aconteceu no Vale do Aço. O legal aqui é a presença do Pegasus na nossa região, que era uma reivindicação, né? Ele sempre auxilia nesses resgates, né? Nesse caso aí talvez não tenha sido nem necessário. Quem vai contar sobre isso é a Gisele, que foi lá na Serra da Viúva, né Gisele? Nico, a Serra da Viúva aqui na região do Vale do Aço é muito conhecida por turistas e também pelos moradores aqui que utilizam muito o local para frequentar e também para voos livres, né? Neste caso, este acidente aconteceu ontem à tarde, inclusive o tempo não estava bom. E as vítimas, um homem de 32 anos e uma mulher de 51 anos ficaram feridos ao pular da Serra da Viúva com paraglider. Eles foram socorridos pelo corpo de bombeiros com fraturas nas pernas, né? Ambos com fraturas nas pernas e também o homem com suspeita de fratura no ombro. Todas essas informações foram repassadas para o SAMU, que encaminhou as vítimas para o hospital Márcio Cunha daqui de Ipatinga. Foram levadas consciente para a unidade hospitalar. Nico.